Olá, bom dia. Interrompemos a programação para ir ao vivo a Belo Horizonte, Minas Gerais, onde será apresentado o balanço final da campanha nacional Justiça pela Paz em Casa. O vice-presidente da República, Michel Temer, participa da cerimônia que começa neste momento. Vamos acompanhar. Senhoras e senhores, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes, acompanhado do vice-presidente da República, Michel Temer, da vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, e do governador do Estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel. É com satisfação que registramos a presença neste recinto das seguintes autoridades. Do vice-governador do Estado de Minas Gerais, Antônio Andrade. da ministra Assuzete Magalhães, do Superior Tribunal de Justiça. Do ministro Sebastião Reis, do Superior Tribunal de Justiça. Ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça. dos excelentíssimos senhores presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, desembargador Edmilson Jataí Fonseca Júnior, representando o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargador Exerval Rocha. Do presidente do Tribunal do Rio de Janeiro, desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho. do presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, a presidente e desembargadora Cleonice Silva Freire. Do presidente do Tribunal de Justiça do Pará, desembargador Constantino Augusto Guerreiro. do presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Frederico Ricardo de Almeida Neves. Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador José Renato Nalini. Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Leobino Valente Chaves. Do presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, desembargador Paulo da Cunha. Do presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador José Aquino Flores de Camargo. Do presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, a presidente e desembargadora Maria Iracema Martins do Vale. Presença do desembargador Leandro dos Santos, representando o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque. Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desembargador Sérgio Bisotto Pessoa de Mendonça. Presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador Raimundo Eufrásio Alves Filho. Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargador Cláudio Manuel de Amorim Santos. Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Nelson Juliano Martins. Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Washington Luiz Damasceno Freitas. Presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, desembargador Luiz Antônio Araújo de Mendonça. A presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo. Do presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Paulo Roberto Vasconcelos. Do presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, desembargador João Maria Loss. Do presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Roilson Teixeira. Presidente do Tribunal de Justiça de Tocantins, desembargador Ronaldo Eurípedes de Souza. Da presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, desembargadora Sueli Pereira Pini. E do presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, desembargador Getúlio Vargas de Moraes Oliveira. O registro dos membros da Comissão Executiva do Colégio de Presidentes, desembargador Marcos Antônio de Souza Fáver, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Do desembargador Marcelo Bandeira Pereira, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Da desembargadora Luzia Nádia Guimarães Nascimento, do Tribunal de Justiça do Pará. Do desembargador João de Jesus Abdala Simões, do Tribunal de Justiça do Amazonas. Do desembargador José Carlos Malta Marques, do Tribunal de Justiça de Alagoas. Do desembargador Otávio Augusto Barbosa, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Do desembargador Armando Sérgio Prado de Toledo, do Tribunal de Justiça de São Paulo. A presença da administração do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o primeiro vice-presidente do tribunal, o desembargador Fernando Caldeira Brant. Do segundo vice-presidente do tribunal, o desembargador Kildari Gonçalves Carvalho. Do terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Vander Marota. Do corregedor-geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, o desembargador Antônio Sérvolo dos Santos. E do vice-corregedor-geral de Justiça, o desembargador Marcílio Eustáquio Santos. A presença do procurador-geral adjunto administrativo, Mauro Flávio Ferreira Brandão, do Ministério Público de Minas Gerais. A presença da senadora Vanessa Graziottin. Das deputadas federais, João Moraes, Dâmina Pereira, e do deputado federal, Nilton Cardoso Júnior. Do prefeito municipal de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. A presença do presidente do Tribunal de Justiça Militar, do Estado de Minas Gerais, juiz coronel PM Sócrates Edgard dos Anjos. A presença do presidente do Tribunal de Contas, do Estado de Minas Gerais, conselheiro Eulvécio Ramos de Castro. Do subdefensor público-geral, Wagner Geraldo Ramalho Lima, representando a defensora pública-geral do Estado, doutora Cristiane Neves Procópio Malar. A presença do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, doutor Luiz Cláudio da Silva Chaves. A presença do presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, juiz de direito, João Ricardo dos Santos Costa. A presença do presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, desembargador Herbert José de Almeida Carneiro. A presença do presidente da Associação Mineira do Ministério Público, procurador Nédens Ulisses Freire Vieira. A presença do cônsul-geral da Índia, Elson de Barros Gomes Júnior. Excelentíssimos senhores desembargadores, juízes de direito, secretários de Estado, deputados estaduais, autoridades civis e militares, senhoras e senhores, dando início à cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro, executado pelo quinteto de cordas da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. e aí e aí Amém. 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 Senhoras e senhores, inicialmente ouviremos as palavras do presidente do Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça, desembargador Milton Nobre. Senhoras e senhores, inicialmente ouviremos as palavras do presidente do governo Nobre. destinada a receber o excelentíssimo senhor vice-presidente Michel Temer, que neste ato também representa a excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidenta da República Federativa do Brasil. Nesta oportunidade será feita pela excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, breve apresentação sobre os trabalhos realizados pelo Judiciário Estadual na campanha Justiça pela Paz em Casa, cujo objetivo maior é firmar um novo paradigma para o relacionamento nos lares brasileiros, contribuindo para elidir a violência no ambiente familiar, sobretudo contra a mulher, mediante a construção do respeito mútuo, do conviver solidário e compreensivo, o que é essencial ao pleno respeito à dignidade de cada qual sob o mesmo teto. e, por que não dizer, a perenidade da concórdia na nação brasileira? Registro, na mesa de honra, as igualmente honrosas presenças dos excelentíssimos senhores desembargador Pedro Bitancur Marcondes, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais e nosso anfitrião, do excelentíssimo senhor Fernando da Mata Pimentel, governador do Estado de Minas Gerais, do excelentíssimo senhor deputado estadual Adal Clever Lopes, presidente da Assembleia Legislativa, da excelentíssima senhora ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Política para as Mulheres, para homenagear o judiciário e o povo mineiro, abdiquei em favor do presidente e prezado colega Pedro Bitancur Marcondes, digno presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a prerrogativa de saudar, em nome do colégio de presidentes, todas as dignas autoridades e ilustres convidados que nos honram com as suas presenças. Porém, antes de passar-lhe a palavra, permito-me brevíssima digressão para ressaltar que este colegiado, presidente, criado há 23 anos, por iniciativa dos então presidentes dos Tribunais de Justiça brasileiros, com a finalidade princípua de suprir a omissão decorrente da Constituição da República, haver previsto a existência de conselhos apenas para a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho, este conselho, este colegiado, representa o maior segmento da Justiça brasileira, tendo vinculados, segundo dados do Justiça em número de 2014, aos Tribunais de Justiça, 11.361 magistrados, o que corresponde a 70% dos 14.429 juízes brasileiros. O Judiciário dos Estados tem a responsabilidade de processar e julgar cerca de 80% dos aproximadamente 100 milhões de processos que tramitam no Judiciário Nacional, prestando jurisdição nos mais longínquos rincões do nosso imenso território. E concentra apenas 55% das despesas do Judiciário Nacional, revelando o menor custo por processo em comparação com os apresentados por outros segmentos do Judiciário brasileiro. Disse que faria apenas uma digressão e estou me alogando em demasia. Portanto, por amor à brevidade e à rapidez, passo a palavra ao digno presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que vai interpretar o sentimento como anfitrião em nome do Colégio de Presidentes, da grande satisfação que temos de receber todas as autoridades que nos honram neste momento importante da vida nacional. Muito obrigado. Ouviremos as palavras do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes. Excelentíssimo senhor vice-presidente da República Federativa do Brasil, Michel Temer. Excelentíssimo senhor presidente do Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil, desembargador Milton Nobre. Excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Excelentíssimo senhor vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia Antônio Antônio Rocha. Excelentíssima ministra do Estado, chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Presidência da República, Eleonora Menecucci de Oliveira. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado estadual Adalclever Lopes, senhores ministros do Superior Tribunal de Justiça que nos honram aqui presentes, senhores presidentes dos tribunais de justiça do país, senhores demais autoridades, senhores desembargadores do Tribunal de Justiça desse Estado. Uma grande causa justifica essa solenidade, lutar contra o preconceito e contra a impunidade. É preciso vencer a discriminação que busca diminuir o outro, subjugá-lo, causando sofrimento, impondo barreiras e, inúmeras vezes, gerando violência. E ela se manifesta de várias formas, levantando cismas e restrições em função de etnia, de crença, de profissão, de procedência familiar ou região de origem, de gênero. Aliás, este é o tema da campanha, Justiça pela Paz em Casa. O ideal seria não mais precisarmos de campanhas como esta, mas, lamentavelmente, o preconceito de gênero ainda encontra ressonância em nossa sociedade. Embora tenha ocorrido alguma evolução, o quadro persiste. Precisamos evoluir e extirpar de vez algo que não faz sentido em pleno século XXI. Alguns casos recentes foram destaques na imprensa. Um empreiteiro de Uberlândia, ajudado por um comparsa, confessou o assassinato da jovem com quem mantinha o relacionamento e dos filhos gêmeos de 40 dias. Uma mulher de 38 anos dormia quando o ex-marido, de 41, entrou em sua casa, em Belo Horizonte, e tentou matá-la a facadas. Dormiam também, em outras dependências, os filhos de 17, 15 e 5 anos que presenciaram a cena. O crime ocorreu na madrugada de segunda-feira, poucas horas depois da promulgação da lei do feminicídio. Sabe-se que inúmeros fatos similares ficam no anonimato, ou impunes, ruindo famílias e gerando ondas de mais violência. A verdade é que vivemos em uma sociedade adoecida. Não há limites para a sandice, provocando agressões e até mortes de várias mulheres. A motivação pode ser um amor não correspondido, o ciúme, a beleza da mulher, o seu desejo de ser independente, o seu sonho da realização profissional, o anseio por liberdade. A igualdade é um direito fundamental previsto na Constituição da República. A Carta Magna assegura também que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, na prática, muitas vezes, ocorre o contrário. Mulheres das mais diversas faixas etárias são ainda tolidas, agredidas, violentadas e assassinadas com frequência. Trata-se de resquícios de uma sociedade patriarcal, de um modelo em que as mulheres não tinham vez. Segundo estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicadas, IPEA, cerca de 40% de todos os homicídios de mulheres no mundo são cometidos por um parceiro íntimo. No Brasil, de 2001 a 2011, estima-se que ocorreram mais de 50 mil feminicídios. Isso equivale a aproximadamente 5 mil mortes por ano. De acordo com a pesquisa, mulheres jovens foram as principais vítimas. Mais da metade dos óbitos, 54%, foram de mulheres de 20 a 39 anos. Predomina esse tipo de violência contra as mulheres negras, 61%. Baixa escolaridade é também outro traço marcante dos casos de feminicídio. 48% delas tinham até 8 anos de escolaridade. É preciso mudar essa situação para o benefício de todos, visando a integridade da família, que é o primeiro núcleo social. É no lar que se inicia a formação do ser humano. Quanto mais saudável for, mais condições ele terá de gerar pessoas equilibradas e aptas ao convívio social. Enquanto imperam e resistem esses casos, é necessário que o Estado tome providências para erradicar esse mal. Cada um precisa fazer a sua parte, judiciário, legislativo e executivo. A começar por ações preventivas até chegar às inevitáveis ações coercitivas, que também guardam um objetivo pedagógico. A instituição da Lei Maria da Penha, há nove anos, já foi um passo importante para erradicar essa grande mazela social. Nesta semana, mais um avanço com a sanção da lei, que inclui o feminicídio como homicídio qualificado, classificando-o ainda como crime hediondo. Não se pode admitir que ainda persista a discriminação contra a mulher, discriminação que tira o seu brilho ou atenta contra a sua integridade física e psicológica. Diante de tudo isso, é elogiável a campanha nacional Justiça pela Paz em Casa, uma iniciativa da vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. A ação resulta de sua participação na Corte Interamericana de Direitos Humanos, órgão da Organização dos Estados Americanos. Estão previstos desdobramentos da campanha em agosto, mês do aniversário da Lei Maria da Penha. Em novembro, mês marcado pela luta contra a violência de gênero. A verdadeira paz social começa pela paz dentro dos lares, sejam quais forem os formatos de família adotados. O importante é que estejam em vigor laços de afeto e compromisso. Por isso, é fundamental que a justiça dê a sua resposta a tempo e modo, mostrando sua efetividade no combate à violência e resgatando famílias. Segundo o memorável Rui Barbosa, justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. graças à campanha, aumentou consideravelmente o número de julgamentos em todo o país. Em Minas, juízas e juízes de direito estão se empenhando nesse projeto, sem prejuízo de suas outras atribuições. Somente em Belo Horizonte, 25 juízes voluntários e os quatro juízes titulares das varas especializadas de violência contra a mulher dobraram as suas pautas de audiência. Quase mil audiências foram agendadas para este mês de março em um esforço concentrado para a solução desses casos. Estão presentes nessa cerimônia mulheres admiráveis. Entre elas estão a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, a Suzete Magalhães. A ministra-chefe da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menekut. As desembargadoras as desembargadoras presidentes dos tribunais de justiça e as desembargadoras do nosso Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. A força de uma nação provém da comunhão de esforços de todos para o seu desenvolvimento econômico e social. Sentimos-nos honrados com a presença do vice-presidente da República, Michel Temer. Ele é advogado e doutor em Direito, grande líder brasileiro. Participam também dessa cerimônia os ministros do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão e Sebastião Rei Júnior, senadoras, senadora, deputadas federais e estaduais. Cumprimento o governador Fernando Pimentel. Cuja atuação tem sido pautada no diálogo e na negociação, com atenção ao mais salutar espírito democrático, extensivo ao vice-governador Antônio Andrade, digno homem público de Minas Gerais. Saúdo também o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adalclever Lopes, que tem se dedicado a buscar melhoria para a nossa sociedade mineira. Agradecemos mais uma vez aos presidentes dos tribunais, aos nobres magistrados mineiros e brasileiros, a todas as autoridades presentes. Expresso os meus votos de que todos nós, acima das convicções particulares ou ideológicas, sejamos corajosos o bastante para lutar por Minas e pelo Brasil. e que esses nomes, Minas e Brasil, sejam acolhidos e compreendidos no seu melhor sentido, que é a sua gente, todas elas, de todas as regiões, de todas as raças, de todas as crenças, de todos os gêneros. Enquanto houver qualquer tipo ou grau de violência contra um, contra alguns ou vários, a felicidade e a paz estarão comprometidas. Muito obrigado, senhores. Senhoras e senhores, vamos ouvir as palavras da excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça de Minas, que nos acolhe, eu diria, mineiramente, com tanto gosto, com tanto afeto, como é próprio dos mineiros, embora ele tenha nascido em São Paulo, mas amineirou-se de uma forma extremamente afetuosa. Senhor vice-presidente da República, meu professor Michel Temer, e digo aos senhores que eu me comentava com o presidente da Assembleia, deputado Adal Clever, que eu estava extremamente confortável na mesa, porque eu tinha um professor e um aluno. Hoje, vice-presidente Michel Temer foi meu professor, é meu mestre, mas foi meu professor, como de direito constitucional, e o Adal Clever esteve meu aluno durante o semestre na Pouca de Minas, o que me dá um extremo conforto de me sentir muito em casa e numa situação parece que repetida. Então, faço uma saudação especial a estes, porque a minha grande vocação talvez seja exatamente a sala de aula. cumprimento o presidente do colégio de presidentes, o meu amigo já de antes da magistratura, colega de ordem dos advogados, desembargador Milton, e de uma forma muito especial por estarem numa casa de justiça, o nosso governador, meu amigo Fernando Pimentel, com isso cumprimentando o prefeito de Belo Horizonte e todos aqueles do Poder Executivo que aqui estejam presentes, que nos honram com a sua presença e a ministra Eleonora Menicute, que tem feito da causa da justiça historicamente na sua trajetória de vida uma causa que é de luta permanente e sobre cujo tema ela nunca ter diversou. Cumprimento cada um dos senhores presidentes de tribunais de justiça e neste cumprimento vai um agradecimento especial. Queria abraçar cada um dos senhores por terem acolhido ainda no ano passado o meu convite para que juntos de maneira informal porém coordenada pudéssemos saber o que podemos fazer para mudar uma jurisdição que tem um déficit com a sociedade brasileira e elegemos neste primeiro momento o tema da busca que é a busca da realização da prestação da justiça a busca da paz e fui acolhida por todos os senhores presidentes conversei com os 27 várias vezes incluídos aí em fins de semana para que a gente tivesse a possibilidade de coordenar práticas atitudes providências que desaguaram neste primeiro momento que é esta semana todos aqueles que foram que vieram antes e que foram sucedidos neste final de ano e todos os 27 estados deram resposta pronta portanto quero que cada um se sinta pessoalmente individualmente abraçado por mim agradecido por mim por esta conduta faço isso também na pessoa dos senhores coordenadores dos tribunais de justiça mas de uma forma muitíssimo especial eu quero que cada juiz dos 26 estados e do distrito federal que trabalharam incansavelmente me procurando também nos fins de semana para que tivéssemos práticas providências atuações que pudessem levar a uma mudança de modelo de atuação neste tema específico que foi eleito neste primeiro momento que é o tema de busca da paz em casa que cada juiz brasileiro se sentisse agradecido por mim como cidadã brasileira e como juíza brasileira sou muito muito grata por essa resposta e quero que saiba que esta semana e esta sexta-feira não é o final de uma campanha é apenas o final de uma semana na qual nós pretendemos pensar repensar que judiciário temos que judiciário precisamos ter para dar a resposta à sociedade brasileira do judiciário que eles querem e merecem ter porque como dizia Guimarães Rosa sorte é isso merecer e ter os cidadãos brasileiros merecem ter um poder judiciário que nós somos sim capazes de realizar para prestar a melhor jurisdição e o exemplo disso foi o que fizemos essa semana de maneira coordenada e tendo resultados de ontem de sexta-feira passada até ontem em que houve um aumento de audiências júris e práticas e decisões em quase mil por cento a mais do que se tem em uma semana foram quase 900 práticas judiciais para uma média que não chega a 100 mil por semana foram mais de 50 júris realizados só sobre este tema com a atuação de juízes que trabalharam nos períodos da manhã no período da tarde ministério público que atuou junto com a gente o tempo todo atuando e não apenas atuando mas propondo de maneira criativa que a gente pudesse fazer o que eu falo já não uma reforma do judiciário tenho repetido que eu não mais acredito na reforma do poder judiciário até porque toda reforma que se pensa especialmente de reforma do poder judiciário por texto constitucional leva em consideração tribunais superiores o judiciário brasileiro é composto de juízes e os juízes que nós queremos enaltecer que nós queremos estar juntos e que podem prestar a jurisdição são principalmente os juízes de primeira instância e os juízes estaduais digo isso porque somos nós 18 mil juízes no Brasil quase 12 mil juízes estaduais atuando em todos os lugares do Brasil como autoridade que representa o Estado de direito e que portanto permite a realização efetiva da democracia no Brasil o juiz é a autoridade que muito mais do que um juiz do Supremo Tribunal Federal pode tem competência e exerce a sua autoridade e a sua competência às vezes em condições muito adversas sem que ninguém preste às vezes atenção a isso e que é quem carrega o poder judiciário brasileiro e por isso é quando o bom juiz fala que a justiça abre a sua voz e que nós garantimos que a constituição seja cumprida não aposto mais em reforma do poder judiciário e digo isto senhor vice-presidente porque no início do governo provisório ainda no período do Floriano Peixoto o então ministro da justiça Campos Salles dizia que a hora não era de reforma do poder judiciário mas de transformação do poder judiciário eu também acho que vivemos outra vez momento em que a hora não é mais de reforma a reforma tivemos muita a hora de transformar o poder judiciário e fazê-lo chegar ao século 21 com o mundo que mudou mudou até mesmo depois e muito da promulgação da constituição de 1988 mas que para ter a sua transformação efetivada e eficaz não precisa de mudanças formais na constituição até mesmo porque nós temos uma ótima constituição nós temos tido a prática de termos e sermos capazes de elaborar ótimas leis o que nós temos no Brasil é dificuldade de aplicar as leis que temos e não apenas nós juízes mas os cidadãos brasileiros de uma forma geral e esta é a grande transformação que talvez seja necessário para que nós tenhamos um verdadeiro estado democrático de direito com efetividade não apenas jurídicas mas social é nessa transformação que eu acredito e foi por acreditar nessa transformação do poder judiciário que pode vir por novas práticas que podem sim ser levadas a efeito a partir exatamente da conduta de todos nós juízes servidores do judiciário sem o qual nós não atuamos ministério público que vem avançando na sua atuação contando com advogados que repensem o papel de cada um que nós poderemos fazer uma transformação se mudar leis fizesse as democracias acontecerem nós não teríamos nenhum problema e nem estaríamos discutindo democracia porque haveria democracia no mundo inteiro porque em todos os estados do mundo há leis o que falta a carência é de democracia no nosso caso específico que foi cuidado aqui e que já foi mencionado tanto pelo presidente do colégio de presidentes desembargador Milton Nobre quanto pelo presidente Pedro Marcondes devo dizer que o tema da paz da justiça pela paz em casa foi resultado de dois pensamentos o primeiro é que a gente fala da violência como resultado de um ato ou como o próprio ato a natureza do ato mas violência ou paz começa em casa e não acaba nos umbrais da porta de casa ela ganha rua se for violência ela vai para a praça e se transforma em fúria e contra a fúria não há ainda modelo de estado que consiga fazê-la estancar portanto é preciso que todos nós cidadãos sejamos responsáveis pela pacificação que é a busca não do silêncio não da ausência de liberdade mas da liberdade que promove a paz pelo movimento equilibrado das relações na dinâmica social e é exatamente isso que nos torna responsáveis juízes servidores públicos com muito mais atribuição e com muito mais comprometimento e responsabilidade nós temos nós juízes de aceitar que há um déficit de jurisdição no Brasil historicamente somos devedores somos servidores públicos devedores todos nós juízes não somos culpados disso mas somos responsáveis por resolver isso cada um no seu espaço e acho que é essa responsabilidade que essa semana mostrou que nós sabemos que somos não apenas responsáveis mas que somos comprometidos com a solução para que isso aconteça a transformação portanto do poder judiciário passa muito mais pelas nossas condutas práticas e capacidade de nos coordenarmos e nos unirmos até porque tenho repetido milenta vezes que juntos somos mais e é exatamente sendo mais que seremos capazes de dar uma boa resposta ao que a sociedade brasileira espera de cada um de nós também tenho repetido não poucas vezes que a justiça que tarda falha somos falhos portanto como comunidade jurídica não apenas juízes mas eu sou cidadã brasileira do Brasil de hoje do mundo de hoje eu vivo com meu tempo ou meu tempo vive sem mim portanto eu sei que a justiça que tarda falha mas quando se trata de violência contra a mulher a justiça às vezes não apenas falha mas às vezes ela fica inviável o menino de sete anos de idade que dentro de casa viu o seu pai assassinar sua mãe e tem um júri realizado doze anos depois quando esta vítima já foi esquecida este homem já às vezes até se casou com outra pessoa já vive outra vida é outro mundo esta criança que tinha sete anos tem dezenove anos os traumas que ela tinha que ter já aconteceram e nem sempre tem solução porque o cérebro humano é muito frágil porque o ser humano é muito frágil nós podemos aplicar a lei sim realizando aquele júri mas nós não mais podemos realizar a justiça então eu acho que é hora de acabar com a hipocrisia e de dizer que em alguns momentos se a justiça falha toda vez que ela tarda em alguns momentos ela se inviabiliza quando tarda no caso de violência em família de violência dentro de casa que atinge crianças e que atinge mulheres este caso é mais grave não é menos grave do que matar um homem não é menos grave do que violentar em qualquer situação apenas este é um quadro e é um quadro que a ONU a semana passada divulgou como sendo a maior epidemia e a mais silenciosa que se tem no mundo atualmente a violência contra a mulher um quadro que o Papa ou a igreja divulgou neste domingo que é resultado do que foi chamado de sobras ideológicas e ancestrais que foi o que nos foi destinado historicamente toda forma de violência é grave mas não se mata um homem por ser homem e mata-se uma mulher pela só circunstância de ela ser mulher e esta é a diferença o desembargador Pedro dizia agora há pouco que a constituição proíbe discriminação e proíbe todas as formas de enfim de racismo e de violência de qualquer natureza o preconceito não passa não imagine alguém que por eu ser juíza do Supremo Tribunal Federal do Brasil de uma república federativa constituída sob estado democrático de direito não sofra o preconceito eu sofro e eu estou usando o verbo que eu quero é um sofrimento e este preconceito passa pelo olhar e este preconceito passa pelo que eu já vivi neste meu glorioso e amado estado de Minas Gerais quando fiz concurso para procurador de estado em 82 em que na banca de direito constitucional professor temer não vou falar do presidente vou falar do professor de direito constitucional um dos membros da banca de constitucional me disse literalmente o seguinte chegamos ao final na fase final do concurso dizem que a senhora é uma muito boa candidata se a senhora for muito melhor do que os homens a senhora será aprovada mas igual por igual nós preferimos os homens e eu tenho guardado do mestrado feito na Universidade Federal uma monografia na qual se tem o seguinte de um grande professor que apesar dos pesares e das catimbas e que são muitas eu continuo gostando porque o ser humano é assim gosta até quando não nos tratam como a gente queria que tratasse disse que ele me daria nota 10 apesar de ser mulher isto numa monografia de direito constitucional e isto aconteceu em 1982 mudaram as coisas não não poucas vezes quando era procuradora de estado e precisei de usar o carro oficial para algum deslocamento eu chamava o doutor Romanelli para ir comigo porque se eu fosse sozinha o carro que para do lado a pessoa olha e fala lá vai a dondoca o marido está trabalhando e ela além de tudo eu tenho que pagar o carro para ela porque nem passa pela cabeça da pessoa que aquela mulher possa ser titular de um cargo para o qual eventualmente ela tem que usar o carro oficial e olha que eu nem sou das que usa carro oficial isto tudo para mostrar que não há como se enganar desembargador Pedro que o preconceito passou não sei nem se melhorou porque as vezes quando a mulher é aquela que permanece dentro de casa e portanto não concorre no mercado de trabalho o preconceito não precisa de aflorar e quando isto não acontece a pessoa não consegue se conter e deixa aflorar este sentimento o que é bom porque enquanto a doença está escondida ela não vai ser tratada nós não sabemos se aumentou ou diminuiu a violência contra a mulher sabemos que hoje aparecem muito mais casos com as consequências que nós temos visto esta movimentação isso que eu chamei de esforço concentrado específico nesta semana como eu disse é só um início de providências para que nós nos testássemos nós juízes se andamos juntos se seremos capazes e acho que o resultado desta semana é essa demonstração de que seremos capazes de transformações em todas as áreas do poder judiciário criando novas formas de atuação e adotando novas práticas juntos que podemos fazer face e dar uma melhor resposta em todos os setores o setor específico de combate a essa violência e de busca da paz em casa para que a justiça realmente se realize e não se tenha plenas a aplicação da lei é apenas este momento faço uma última observação é que quando procurei os presidentes de tribunais e os tribunais de justiça e os juízes estaduais fiz alguma coisa que na qual eu acredito piamente desde antes de ser juíza e que acredito muito mais hoje o Brasil tem no artigo primeiro da sua constituição a definição de que a república federativa do Brasil formada pela união de estados e municípios constitui-se em estado democrático de direito e tem como fundamentos me interessa a primeira locução o princípio republicano avançou muito no Brasil desde 1988 a federação não estamos convivendo com guerra fiscal ainda estamos convivendo com um centralismo cada vez maior de competências na união mas nunca discutimos que os três poderes e que a federação passa pelo poder judiciário e que o federalismo judiciário precisa de começar a ser pensado por uma razão simples a constituição não contém palavras inúteis e a federação é também do poder judiciário não é possível que nós continuemos como quando éramos colônia em que todas as decisões judiciais iam depois para as cortes ultramarinas na corte portuguesa e atualmente tudo vai para a corte que seriam as cortes superiores eu estou falando entre aspas porque todo mundo sabe que eu não uso a palavra corte de jeito nenhum até porque eu fui nomeada juíza não fui nomeada cortesã portanto não sou membro de corte e nós temos tribunais com competências específicas sem embargo de os órgãos de cúpula dos entes federados estaduais são os tribunais de justiça que precisam de ser valorizados que precisam de ser permanentemente assumidos nesta condição são órgãos de cúpula do poder judiciário não pode tudo que se decida aqui ter de ir necessariamente para os tribunais superiores que não dão conta e isto é inconstitucional em grande parte porque inviabiliza a efetividade jurídica e social do princípio da razoável duração do processo e porque isso é contra o jurisdicionado e a cidadania brasileira porque o processo que não acaba aqui e que vai por mera postergação entope os tribunais superiores impede que eles prestem bem a sua jurisdição e engana o jurisdicionado o fato acaba no tribunal de justiça o exame acabou aqui e se cobra e sai caro para o Brasil e para a sociedade recursos que sejam inviáveis ou protelatórios porque se paga para ir até lá porque se cobra honorários das partes para ir até lá porque quando há uma possibilidade o advogado tem o dever e quando é mera postergação e se tem súmula e se tem jurisprudência e se tem até súmula vinculante é meramente uma forma de não se deixar acabar o processo e isto enfraquece os tribunais de justiça que não devem permitir isso tribunal de justiça é órgão de cúpula de um dos poderes dos estados federados e esta federação passa portanto pelo poder judiciário eu acho que os tribunais de justiça devem fazer valer as suas competências constitucionais e não fizeram valer tudo que ali está e a minha luta é para que a federação passe pelo poder judiciário e que os poderes que os tribunais de justiça e os poderes e os juízes estaduais fortaleçam-se eles são dois terços dos juízes e portanto tem força suficiente para transformar o judiciário brasileiro e transformar a prestação da justiça no Brasil eu sei que nada disso é fácil lutar contra a violência não é fácil num tempo de tantas virulências nós temos uma situação de sociedade inteiramente nova e não temos respostas novas para dar nós em grande parte como eu disse uma vez estamos maquiando um cadáver o modelo de sociedade de estado morreu o outro ainda não viveu e nós temos que estar trabalhando com o que temos e o que temos não é suficiente para satisfazer e criar condições de bem-estar e de conforto para que os cidadãos possam ser felizes que é para isso que a gente vem para nada mais eu sei que não é fácil mas uma vez quando eu era menina no grupo escolar ainda eu cheguei em casa dizendo para minha mãe que eu queria sair da escola eu não aprendi aritmética de jeito nenhum eu sou ruim em matemática e aritmética até hoje e aí eu cheguei em casa reclamando e dizendo que eu queria ir embora porque estava tudo muito difícil mamãe falou quem te contou que é fácil viver é ótimo mas não é fácil aqui em casa você não vai aprender facilidades você vai aprender apenas que para viver uma vida ótima você terá dificuldades e batalhar para vencer todas que aparecerem isso você aprenderá em casa se não fosse por outra coisa seria para honrar a mãe que eu tive que eu continuo achando é tudo mesmo difícil mas é possível e é ótimo viver e é ótimo ser juíza e dou graças a Deus por ser uma servidora pública que de alguma forma pode contribuir também sei que não é fácil não é só aqui no Brasil há alguns anos atrás eu via numa televisão num dia que eu estava menos animada eu não sou de ser desanimada porque ao contrário dos mineiros mineiros são pessoas especialíssimas devo dizer se tiver outra encarnação eu quero nascer mineira porque hoje eu sou dos gerais que é outro mundo que é outra realidade mineiro de uma gente lendo mineiro toma a banana do macaco deixa o macaco satisfeito agradecido devendo favor geraizeiro dá uma banana para o macaco ele ainda briga achando que a banana foi pequena então é muito diferente a realidade de cada um mas nos meus gerais talvez pelas dificuldades de ambiente de tudo que nós sempre tivemos nós sempre aprendemos que a gente tinha que ser feliz todo dia apesar das dificuldades e por isso eu tomei como talvez uma espécie de guru uma pessoa de quem eu me lembro depois dediquei um livro a ela que eu chamei de Antígona de carne e osso dos meus gerais que foi Zuzu Ângel Zuzu Ângel foi uma mulher de Corvelo portanto da região dos gerais que a maneira de Antígona que é o símbolo do direito natural Antígona lutou contra o totalitarismo de Creonte que tendo matado seus dois irmãos Polinice e Teóquio enterrou um que era a favor dele e jogou para fora dos muros da cidade de Tebas o outro e Antígona lutou contra Creonte dizendo me dê o corpo do meu irmão vocês já mataram eu tenho o direito de enterrá-lo de velar o seu corpo e tenho o direito e ele tem o direito de ter o mesmo tratamento mesmo depois de morto Zuzu Ângel como um Antígona de carne e osso como eu disse também teve um filho assassinado por uma ditadura e ela saiu de déu em déu por todos os cantos dizendo exatamente a mesma coisa mataram meu filho agora me dê o corpo que eu tenho o direito de enterrá-lo e nessa busca ela acabou assassinada a União reconheceu há três anos atrás que foi assassinada e ela temia exatamente que fosse assassinada exatamente para que cessasse a luta dela e ela deixou um bilhete que se ela parecesse morta lembrassem que ela era uma mulher dos gerais que pode até matar mas não se mata portanto suicídio não seria e ela acabou assassinada e quando entregaram o corpo de Zuzu Ângel à família seu corpo estava ígido pela demora da tramitação burocrática e a filha dela então me conta que ela estava para ser velada com os braços estendidos porque como ela já estava com o corpo ígido não deu para cruzar os braços ao que a tia dela disse não mas ela deixou um outro bilhete dizendo que se ela parecesse morta como toda mulher dos gerais não cruzassem os braços porque literalmente nem morta não nos vem de braços cruzados diante das injustiças e das iniquidades dessa vida e da minha parte quando eu convidei os juízes e vou continuar convidando e pedindo para que participem das campanhas e que pensemos juntos um judiciário melhor unido criativo para um Brasil que seja mais justo para todos os brasileiros homens e mulheres até porque nós queremos ser felizes para que nossos homens nossos companheiros nossos namorados sejam felizes com a gente é para isso que nós queremos não queremos ser felizes sozinhos até porque sozinhos ninguém é feliz queremos ser felizes juntos então que eu sei que a luta não é fácil mas a maneira de usar o anjo podem ter certeza todos os juízes que eu estaria ao lado e que também a maneira de usar o anjo é literal para mim nem morta eu não quero que me cruzem os braços porque eu não irei embora na hora que tiver de ir de braços cruzados eu espero deixar pelo menos o exemplo para quem vier depois de mim que eu tentei o tempo todo lutar com toda com todo gosto com toda força contra as iniquidades contra as injustiças e as violências se não fosse porque eu sofro grande parte delas é porque quanto a luta das mulheres a maneira de John Donne eu não pergunto por quem os sinos dobram cada vez que uma mulher é espancada os sinos dobram por mim muito obrigada aplausos 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 senhoras e senhores com a palavra o excelentíssimo senhor vice-presidente da república Michel Temer senhor desembargador Pedro Bittencourt Marcondes Fernando Pimentel ministra Carmen Lúcia deputado Adal Clever Lopes ministra Eleonora Minicucci senadora Vanessa Graziotin senhores deputados federais João Moraes e Nilton Cardoso Júnior desembargador Milton Nobre Marcos Lacerda senhores ministros superior tribunal de justiça Luiz Felipe Salomão Sebastião Reis e a Suzete Magalhães juiz coronel Sócrates Edgar dos Anjos conselheiro Sebastião Ovestio doutor Luiz Cláudio Chaves senhores presidentes de associações de magistrados juiz de direito João Ricardo Santos Costa desembargador Herbert Carneiro procurador de justiça Nédens Ulisses Freire Vieira senhores embargadores juiz de direito secretários estaduais Altamir Rosso Tadeu Martins Leite Marco Antônio Rezende deputados estaduais Marília Campos e Durval Ângelo senhores da imprensa senhoras e senhores eu quero em primeiro lugar registrar os cumprimentos da presidenta Dilma Rousseff tenho absoluta convicção de que ela estaria Carmel Lúcia extremamente agradada se aqui estivesse não só pela presença de eminentíssimas autoridades do judiciário de todo o Brasil mas também pelos discursos que aqui foram pronunciados e desde já se me permite eu quero fazer uma preambular uma retificação a fala da Carmel Lúcia ela muito gentilmente registrou que eu fui seu professor mas vejam o que o tempo faz hoje as coisas se invertem sou eu que aprendo com os votos magistrais da Carmel Lúcia no Supremo Tribunal Federal de modo que por essas razões é que mais uma vez eu registro que a presidenta Dilma teria imensa satisfação em estar hoje presente até porque convenhamos nós aqui ouvimos aulas da área jurídica tanto o desembargador Pedro Bittencourt como o desembargador nobre e pela última palavra a ministra Carmel Lúcia deram aulas que soam extremamente agradáveis aos nossos ouvidos nós os senhores mais do que eu porque eu militei na área jurídica no passado mas são coisas fundamentais a preservação das instituições e quando o desembargador presidente deste tribunal mencionou a regra constitucional segundo a qual hoje na Constituição de 88 homens e mulheres são iguais em direitos e deveres foi mudança de uma regra constitucional das constituições anteriores que dizia genericamente todos são iguais perante a lei ora bem do instante em que a Constituição de 88 colocou no texto constitucional a expressão mulheres para dizer homens e mulheres são tem os mesmos direitos e obrigações já se elevou a mulher a um patamar digamos estrutural do próprio Estado brasileiro mas não é apenas digo eu a interpretação literal desse dispositivo que é a interpretação literal a mais pedestre das interpretações mas quando fazemos uma interpretação sistêmica nós vamos verificar que na verdade os fundamentos da República se ancoram entre outros temas na tese da dignidade da pessoa humana onde entra precisamente conjugando com esse dispositivo da igualdade entra a figura da mulher também ela há de ser tratada com a mesma dignidade e outro registro que aqui foi feito importantíssimo é que o judiciário é o último a dizer a palavra sobre o que é lei o que não é lei mas não o fez a Carmen Lúcia não fez essa declaração em função do seu desejo mas em função do texto constitucional quando nós encontramos no texto constitucional o fenômeno do controle da constitucionalidade das leis é para dizer o que quem diz a última palavra para dizer o que é lei o que não é lei é precisamente o poder judiciário mais ainda uma função fundamental e aproveito aqui a presença dos eminentes presidentes de tribunais de justiça e demais desembargadores e juízes para dizer interessante a missão social do judiciário é de uma relevância talvez maior do que do executivo e do legislativo porque a ele incumbe pacificar as relações sociais a chamada litigiosidade social decorrente precisamente dos conflitos que se dão entre pessoas ou entre grupos são solucionados pelo poder judiciário a coisa julgada nada mais é do que a pacificação definitiva de um litígio que outrora existia e que deixa de existir pela manifestação do poder judiciário e outra e os senhores percebem que eu estou aproveitando as falas que aqui se deram para construir a minha fala então agradeço muito àqueles que falaram antes de mim mas dizer fundamentalmente que interessante eu tenho uma visão digamos positivista do direito então a ideia de justiça e a ideia do direito às vezes na minha cabeça se confundiam que muitas e muitas vezes a ideia do que é justo está na cabeça das pessoas mas não está na ordem jurídica mas curiosamente curiosamente nesse caso em que a ministra Carmen Lúcia pilotou este grupo extraordinário de incentivo da solução referente à violência contra a mulher o que se procurou foi compatibilizar o que estava no texto constitucional com a ideia do justo com a ideia de justiça ou seja não é justo e aqui muitos se manifestaram dizendo uma obviedade justiça que tarda não é justiça então quando há como houve neste caso da ação da justiça pela paz doméstica um incremento incentivo das soluções judiciais houve uma absoluta coincidência entre a regração jurídica e a busca do justo portanto este grupo fez ministra Carmen Lúcia exatamente justiça às mulheres que de resto convenhamos vem sendo objeto de preconceitos a Carmen Lúcia até mencionou o seu caso mas eu acho que isso deveria como deve ter incentivado a sua vida profissional porque veja com a literalidade da expressão do examinador isso olha se você empatar com outro homem vai o homem não vai você e você não empatou você foi escolhida então isso é incentivo extraordinário para a sua vida pessoal mas o fato é que a mulher efetivamente sofre preconceito há muitíssimo tempo preconceito não é de hoje preconceito é secular eu até tomo a liberdade de registrar um fato curioso quando você examina a Bíblia e aí eu quero dizer que a Bíblia ela é feita de simbologias é tão feita de simbologias que o Papa Francisco muito recentemente acabou com essa discussão entre os criacionistas e os evolucionistas entre aqueles que dizem que o homem nasceu de Adão e a mulher de Eva e aqueles que dizem que o homem nasceu de uma partícula no universo no mar onde seja o Papa Francisco disse olha a Bíblia é feita de simbologias não importa se Deus criou um homem a sua imagem e semelhança ou se o que ele criou foi um primeiro ponto que evoluiu para a figura criadora da humanidade portanto acabou com essa discussão dos criacionistas e evolucionistas e é por isto que eu tomo a liberdade de exemplificar com a ideia expressada na Bíblia apenas para demonstrar o quanto secular é esse preconceito quem lê a Bíblia acha que Eva a mulher fez Adão perder o paraíso este já é um primeiro preconceito quando na verdade ao longo do tempo quando se verifica que a mulher é a companheira do homem é a mãe é quem sustenta a casa para que o homem possa trabalhar ao contrário de ter perdido o paraíso a mulher na verdade é o paraíso do homem mas isto meus amigos minhas amigas é algo que foi se introduzindo em todas as culturas de modo que a mulher era sempre um ser secundário eu já ouvi confissões religiosas que dizem bom mas a mulher vem em segundo lugar para os que são criacionistas porque foi feita depois de Adão para servir de companhia a Adão este preconceito é interessante subsistiu ao longo do tempo subsiste ainda hoje em muitas culturas ainda modernas mas vem sendo combatida ao longo do tempo aqui no Brasil com sucesso extraordinário registrar que o óbvio que a mulher passou a votar de 30 para cá 32 para cá portanto participar das questões do Estado de pouco tempo para cá e foi uma luta incessante olha eu me lembro no governo Montoro eu fui procurador-geral do Estado depois secretário da Segurança Pública e uma ocasião eu recebi lá um grupo de mulheres que reclamava do atendimento ainda comentava aqui com a ministra da Minicucci um grupo de mulheres que reclamava do atendimento nas delegacias de polícia enquanto elas falavam que é claro chegava lá dizia que o companheiro agrediu ou fez um gesto inadequado o escrivão o delegado o investigador bom mas deve ser culpa sua etc que é aquela velha história do preconceito eu aqui comigo disse interessante porque eu não crio uma delegacia com uma delegada mulher duas, três escrivãs mulheres 15, 20, 30 investigadoras mulheres para atender as mulheres e criamos então a primeira delegacia de defesa da mulher no Brasil isso teve um sucesso extraordinário e curiosamente aumentou muito a estatística das mulheres agredidas e violentadas pelos seus maridos pelos seus companheiros porque exatamente passou a haver um canal de comunicação da mulher com o poder público estadual relativamente a este tema interessante aquilo que não deveria causar nenhum espanto nenhum aplauso ganhou aplausos extraordinários porque na verdade se pensou na mulher e na verdade a mulher sempre teve o mesmo tom de igualdade em relação ao homem mais tarde desembargadores presidentes quando eu fui presidente da câmara pela última vez aqui estão a Vanessa Grajotin e a Jô eu criei uma procuradoria na mulher a representação nos parlamentos é mínima hoje acho que chega chega a 10% 12% e comecei a colocar a mulher deputada no chamado colégio de líderes para influenciar nas decisões da câmara dos deputados estou dando esses brevíssimos exemplos apenas para revelar como o preconceito foi sendo vencido pouco a pouco mas hoje hoje quando eu participo deste encontro quando eu vejo o que foi feito em matéria de julgamentos nos últimos tempos eu vejo interessante que entrosamento extraordinário entre o executivo o legislativo e o judiciário o que é fundamental para a defesa da mulher e no particular para a defesa das instituições que muitas e muitas vezes nós todos nos preocupamos nós especialmente da área jurídica com a banalização das nossas instituições eu tenho dito com muita frequência que é interessante quando se fala em poderes do Estado as pessoas invocam muito a independência e se esquecem da harmonia quando na verdade a regra constitucional estabelecedora da repartição de poderes é uma regra derivada do poder unitário que é um poder do povo não é sem razão que a Constituição diz todo o poder é manda do povo então a mensagem que o Constituinte está dando a nós a minha vice-presidente ao governador Pimentel ao prefeito Lacerda a todos do legislativo do executivo do judiciário dizem olha vocês são meros executores da vontade desta unidade do poder que é o povo e não foi sem razão que na convicção de que se separavam órgãos para exercer funções que o Constituinte diz olha os poderes são independentes mas harmônicos entre si porque a harmonia é que produz exatamente o ato de governo adequado e correto aliás com muita frequência eu também tenho dito quando há desarmonia o que está havendo é uma inconstitucionalidade porque é uma desobediência ao imperativo constitucional não é? e agora nesse caso da mulher ministra Minicucci Carmem Lúcia senhoras e senhores o que tem acontecido é exatamente esse entrosamento extraordinário entre o executivo o legislativo e o judiciário basta dizer que na área federal ainda me informava a ministra Minicucci que há tempos atrás inaugurou-se em Campo Grande uma chamada casa de atendimento da mulher primeira primeira casa com sete oito mil metros quadrados onde tem tudo tem até uma vara para a solução rápida dos conflitos tem a delegacia da mulher tem o atendimento e tem até cela para prender o homem que bate na mulher então é um serviço completo do executivo por sua vez o legislativo sensível a esta evolução da presença da mulher na vida nacional acabou de promulgar além de outros que editou no passado mas acabou de aprovar e a presidenta sancionou esta lei do feminicídio para converter o crime contra a mulher em crime hediondo é mais uma evolução na preservação dos direitos da mulher e agora vem o judiciário depois do legislativo depois do executivo vem e diz não vamos tolerar a tardança nas decisões ao contrário o que nós vamos fazer é com que estas decisões sejam muito rápidas e velozes e isto protege naturalmente a mulher mas mais do que proteger a mulher ela vai aumentando aquela cultura segundo a qual a mulher é igual ao homem a mulher deve ter o mesmo tratamento do homem que é algo de resto o que diz a constituição então ministra carmen lúcia presidentes e presidentas dos tribunais senhoras e senhores eu acho que este ato se reveste destas características que foram expressadas aqui na tribuna e será penso eu um marco definitivo para dizer agora sim agora nós estamos cumprindo a constituição a igualdade é absoluta e a violência contra a mulher inadmissível portanto carmen lúcia meus cumprimentos meus parabéns em meu nome em nome da presidente Dilma e parabéns e cumprimentos a carmen lúcia gentilmente fez o gesto em relação aos senhores e senhoras a todos aqueles que nos tribunais de justiça de todo o país exercitam a tarefa nobre altamente nobre de preservar os direitos da mulher e impedir qualquer violência doméstica meus cumprimentos aos senhores e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente na NBR a TV do Governo Federal a TV do Governo Federal a TV do Governo Federal